pessoal esse é o vídeo ao qual eu fiz o gaveteiro do meu guarda-roupa esse aqui não é praticamente um tutorial não, não é porque eu não estou ensinando aqui passo a passo mas estou mostrando para vocês como que eu fiz usando uma serra circular manual eu cortei na medida que eu queria as quatro peças aí que vocês estão vendo as quatro peças aí é colocada uma ao lado da outra para formar o caixote é o MDF de 15mm essa parte agora é o MDF de 6mm cortado para ser o fundo colocado praticamente em cima tampando depois eu parafusei ele com a parafusadeira fechando toda a cola do fundo nas laterais e aí ficou, olha aí do lado de baixo como ficou uma gaveta perfeita uma gaveta perfeita com o MDF de 15mm e aqui a corrediça para colocar eu não quis colocar aquela corrediça mais fraca não coloquei uma melhorzinha passei um traço aqui né na altura de 7cm tá vendo? tem um risco aqui na altura de mais ou menos 7,5cm 7,7cm aí coloquei a primeira parte da corrediça e aqui ó, na altura de 10,7cm ou seja, 3cm a mais eu vou colocar a outra parte da corrediça que é a parte mais larga medido os dois lados né os 10,7cm então ficou 3cm a mais essa é a distância que você vai deixar aqui ó praticamente dessa bordinha lembrando que essa parte aqui mais que tem um detalhezinho preto é na frente e olha lá eu vou nivelar o risco dentro da bolinha você pode colocar o primeiro parafuso e depois ir regulando tá vendo? ali eu já coloquei o primeiro parafusinho e já deixei ela para representar na altura que eu queria feito isso aí não tem muito segredo é só fazer assim do outro lado e depois encaixar a própria gaveta depois de pronta é fácil de fazer e tem aí na playlist deste armário eu fazendo os cortes usando serra circular manual então é possível você fazer também gavetas aí para o seu armário da forma que você quiser qualquer dúvida aí pessoal pode colocar nos comentários aí que eu respondo a todos ok? grande abraço a todos